Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, mas antes do vídeo iniciar, eu gostei de pedir a todos para se inscreverem, deixar o like para fortalecer. Estou cedo aqui na Motocard Motos, Motocard Multimarcas, está aí a loja, a loja top. Vim trazer a Pop hoje porque tem modificação nela novamente, tá? Vamos movimentar essa Pop aí, ela está meio parada, vamos fazer ela funcionar porque era para ser uma moto de dia a dia e não estou usando no dia a dia, estou só usando a outra moto lá galera. Mas enfim, hoje vai ser feito um detalhe, vamos dizer simples, mas que vai deixar ela muito bonita, vai deixar diferenciada das outras Pop, que é esse adesivo da Honda, esse adesivo lateral. A gente vai modificar ele hoje, vai trocar, vai colocar na cor preta galera, vai ficar incrível, vai ficar sensacional galera, muito bonito mesmo. Então aos poucos a gente está modificando, aos poucos a gente está ajeitando, eu vou mostrar para vocês como ela vai ficar com o adesivo preto, acho que vai ficar muito show. Vamos só dar um giro aqui, olha as motos que tem aí, R1200, F800, olha a 850, olha a cor dessa 850, você está doido velho, olha isso, meu Deus, olha essa aqui, K1200, essa moto aqui eu tenho que fazer um vídeo para o canal dessa moto aqui galera. Eu tinha prometido um vídeo para o canal, que é uma moto diferenciada, eu nunca vi essa moto, eu acho que seria interessante demais fazer o vídeo galera. E claro, aquela moto que, meu, é uma paixão também, é uma moto que eu teria com certeza, que é a R1 galera. Mas para ser bem sincero para vocês, para quem está assistindo os vídeos aí, infelizmente estou vendendo a MT-03, assim, está bem complicado, eu estou bem triste ultimamente, né, nem vim mais gravar, eu estou bem aburecido mesmo, mas logo, logo eu quero um foguete galera, eu quero um foguete, não sei quando que sai, mas essa R1 aqui é uma moto que, cara, eu teria com certeza, olha que moto bonita. Olha, parece o dragãozinho lá do, como que é o nome do filme? Agora eu esqueci até o nome do filme, quando é para falar os negócios, eu não consigo falar galera, não adianta. Vamos lá, vamos mostrar para vocês, tudo certinho em detalhes, deixa eu mandar um salve ali para o Gustavão. Olha o Gustavo. Deixa eu só dar um bom dia ali, porque hoje é segunda-feira, nós temos que começar a semana bem, né galera. Bom dia. Manda um bom dia para a galera, já está tocando os telefones, eu vou filmar aqui, já falo com o Gustavo ali, tem aqui Hornet, tem CB650, olha isso aqui que eu andei, eu sou apaixonado nessa moto aqui galera, eu andei com ela e me apaixonei, me encantei nessa moto, é muito linda essa moto, essa moto sensacional, olha só isso galera. Você está doido, olha aqui ó, CB Miozoca, essa roda da CB Miozoca é brava, eu vou mostrar um pouco as motos, sabe porquê? Eu já vou colocar o adesivo, eu não sei se eu vou conseguir filmar colocando adesivo, porque é um trabalho simples, vamos dizer, mas ele tem que ser bem cuidadoso, tem que ser bem detalhado, então as vezes eu não vou conseguir filmar lá, vou filmar ela depois que ela estiver já com o adesivo preto, tá? Então está aqui ó, MT03 também, MT03, vocês que gostam de MT03, olha lá azul igual a minha, a minha é a última semana dela galera, não adianta, estou desanimadão galera, pensa na história que aquela MT tem, aquela MT é nervosa, bros, olha só, cara tem muita moto massa aqui, eu vou, Gustavão, o que tu acha vai ficar legal o adesivo preto no lugar do prata lá na Pop? É aquele Honda do lado, eu vou trocar para preto, aquele preto brilhante sabe? Eu acho massa, eu acho massa, eu cheguei aqui não tinha nada, aí pedi vocês atenderam super bem cara, fiquei feliz demais cara, eu chamei, falei com o Ito né, daí ele conseguiu muito rápido os adesivos cara, é muito show, sim, mas eu achei muito legal isso cara, manda bem né, encomenda o que o cara quer né, tem disponibilidade com os fornecedores, Top demais né, cara, acho que vai ficar bonito, vai, 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 vai combinar, aí é uma cara né, customizado. Ah não, é tipo que nem eu falei, eu não quero colocar treco muito coloridão né, eu acho bonito na Pop dos outros sabe, mas tipo assim, eu vou fazer uma modificação para ela ficar o visual Cristiano Luiz, entende? Para chegar nos lugares, ela é diferente, ela não é igual a Pop original, é um detalhe que tu faz na tua moto que às vezes identifica, né, é uma particularidade tua, e isso aí tu vê não só na Pop né, na MT tu fez, é normal cara, tu tem a moto que dá uma diferenciada, às vezes um acessóriozinho, tudo lá, pouca coisa né, por exemplo aí é um detalhe, um adesivo, uma coisa simples, mas vai mudar totalmente a, vai, vai, vai tirar aquele pratinha do lado, ela vai ficar vermelho e preto, vai combinar né, e aí acha outra que tem isso aí né, é, só se fizerem pra frente, vai fazendo aí galera, então eu vou lá, vou descer ali embaixo na loja, então, obrigado aí pelo atendimento sempre, eu vou, vou colocar os aí, vamos lá, vamos ver, depois eu vou trazê-lo aí, isso aí, vamos descer ali agora, vamos mostrar para vocês um pouquinho só eu descendo ali, eu acho que eu não vou filmar galera, instalando esse adesivo, eu vou filmar só depois que tiver instalado, então eu vou fazer uma imagem né, deixa eu pegar até uma imagem caprichada da lateral da moto, que é onde eu vou mostrar agora original e depois modificado esse adesivo, vai ficando. Galera, eu ia jogar uma edição de imagens aí pra vocês, mas eu resolvi mostrar o adesivo antes, e eu vou mostrar só o depois, eu não vou mostrar instalando, porque é uma coisa simples né, e a gente vai deixar ali mais tranquilo, pra tá colando bem certinho isso aqui, pra ficar bonito sabe, eu nem vou me meter colar isso aqui, porque eu tenho aquele negócio do tremelique sabe, eu sou tremelique meio, aí dá uma tremida ali, fica tudo os negócios, detalhes no adesivo, e eu não quero isso tá, eu quero que fique bem, bem alinhadinho, bonitinho, mas tá aqui na mão já, adesivinho preto, vai ficar diferenciado. Ah, vai ser a pop mais diferente da região, não existe né, vai ser a pop mais topzera, se vocês quiserem copiar, também pode copiar. É isso aí então, bora mais uma alteração, essa aqui é mais simples tá, tem coisa mais complexa que eu quero fazer nela, mas eu vou fazer daqui a pouco, porque surgiu muita coisa pra fazer nas motos, e daí eu comecei mexendo em uma e mexendo em outra, e daí começam os projetos, e não termina nenhuma e nem outra. Mas é isso aí, vamos lá, vamos acelerar, daqui a pouquinho eu volto com aquela edição de imagem que eu prometi, com o adesivo original que eu já fiz a imagem ali em cima pra vocês anteriormente, eu vou colocar a imagem original, e depois esse adesivo aqui já em sequência sabe, pra vocês comparar como que era e como que ficou, então bora lá e vamos acelerar. Dois mil anos depois. Galera, vocês já viram aí na edição de imagem, ficou sensacional, ficou legal esse adesivo, eu acho que aquele prata que a Honda coloca não combina, ela devia colocar na cor preta o adesivo, já original de fábrica na Pop, e ficou bem legal, ó. É um detalhezinho pequeno, mas olha a diferença que deu esse detalhe, sabe, o adesivo preto ao lado, né, porque aquele prata ali não combina com parte nenhuma da moto, o motor é prata, mas não combina, aqui ó, a questão do Zaro é prata, não combina, e essa cor preta combinou, porque daí tem os detalhes preto, o banco preto, aqui é preto, né, então, tipo, combinou muito, ficou legal com a moto. Agora, o próximo detalhe que eu quero fazer, eu não pedi ainda, eu quero colocar umas faixas, no estilo da Titan, tipo, mas uma coisa assim, que bem simples, sabe, umas faixas finas, aqui embaixo, uns traços, né, branco e preto, acho que vai ficar bem legal, vai combinar com a moto, e é isso aí, hoje foram essas modificações, ficou legal, a motinha do dia a dia agora tá ficando diferenciada, tá ficando legal, e é isso aí, é o que importa, né, galera. Eu queria mesmo deixá-la com esse detalhe, eu tava ansioso, não parava de chover aqui na região, não conseguia trazer a moto de jeito nenhum, vou ser bem sincero, eu deixei lá guardada agora com chuva, nem andei muito com ela, ficou mais parada, mas é isso aí, bora lá, vamos acelerar, espero que você tenha gostado do vídeo, gostou, se inscreve, deixa o like, fortalece mesmo, e é isso aí, mais uma vez agradecer, motocar multimarcas, motocar motos, pela parceria, pelo apoio, por sempre estar apoiando, independente da cilindrada, quando vem com a maior, quando vem com a menor, o atendimento é o mesmo, sempre, amizade, parceria, e é isso aí, vamos lá, vamos acelerar, bora com a pop, agora ficou bravo, tá ficando no meu estilo agora, no meu estilo. tchau